Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorezeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Que promessa maravilhosa! Podemos confiar que Deus sempre estará ao nosso lado. Assim, como Ele foi com Josué, com Moisés, estará com você também na luta do dia a dia. Oremos? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus dos Exércitos, muito obrigada, Senhor, pela coragem e força que nos dás para enfrentar o dia. Muito obrigada, Senhor, porque temos um Deus soberano em quem nós podemos confiar para nos ajudar nas batalhas. Oramos em nome de Jesus. Amém.